Olá galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas No vídeo de hoje eu vou estar colocando o encarte aqui Pra trocar no celular Pra vocês ouvirem o canto dele aí Realmente o meu canário está em muda Por isso que ele está mais paradão na gaiola Então eu vou colocar o encarte aqui pra vocês ouvirem como está o canto dele Está bem embolado, bem baixinho também E agora eu vou trocar o encarte Só pelo piado, pessoal, vocês estão vendo que já está mais riscadinho Está vendo, pessoal? Está vendo, pessoal? Ele está cantando bem embolado Está travando o canto Não está cantando o canto certinho Vocês viram que ele está travando Está cantando bem embolado Ele não está acertando as notas do canto dele, né? E o encarte continua tocando aqui Só pra incentivar ele Aí, pessoal Eu vou ter que colocar o encarte Nesse período de muda dele Vou tirar o encarte aqui agora Só pra me terminar aqui o assunto Vou ter que colocar o encarte Nesse período de muda dele, né? Pra que ele não perca o canto E vou ver se eu consigo encartar ele com esse canto Porque é mais rápido Não sei se vocês conseguiram ouvir aí Não sei se ficou muito bom o áudio Mas vocês viram o canto dele está bem ruim Bem pouquinho, baixinho Riscado As notas Ele não está cantando as notas certo Ele está trocando Cantando um pedacinho de cada nota Olha Como que ele está Vocês viram que já tem um Umas penugem na cena ali, ó Na asa Aqui atrás, ó Aquelas duas brancas ali Já está na cena também Aqui na No comecinho da asa dele, ó Penugem Mas Por isso que ele está mais paradão assim, ó Não está tão ativo Como ele era antes Só está mais ativo agora por causa do celular Que está perto dele Mas ele está ficando mais parado ainda, gaiola Não está mais se movimentando tanto Ele fica mais parado Só parado E comendo Aí coloquei uma banheirinha para ele agora de tarde Ele não tomou banho Ele tomou banho de manhã Eu coloquei Quase agora a banheirinha Não quis tomar banho Ficou a banha Deixei a banheirinha um tempo aí na gaiola Não se interessou Aí eu tirei Aí vim para cá para gravar o vídeo, né E vamos ver aí o que vai dar Espero que ele não perca o canto dele Se ele não perder o canto dele Eu espero que ele Se ele perder o canto dele, quer dizer Eu espero que eu consiga encartar ele com aquele canto Que eu estou tocando no encarte, né Está colocando um encarte direto agora Para ver se eu consigo encartar ele E vamos ver se eu vou ter sorte aí nesse trajeto A narinha aí, ó Está mais paradão Depois eu vou trocar ele para a gaiola Se ele estiver perdendo as peninhas mais de voo dele, né Depois que ele estiver perdendo mais as peninhas do voo dele Que vai dificultar ele a voar um pouco Aí eu passo ele para a gaiola Que é menor Cara, ele não precisa se movimentar tanto E fica mais fácil de transportar Deixar ele repousar um pouco, né E é isso aí, pessoal Ah, a gaiola Troquei a folha de manhã, né Agora já vão dar 5 horas, eu acho Ou a gente Vão dar 5 horas Ou já é 5 horas Aqui, eu troquei a água dele também Aí, ó Só está ativo agora Por causa que ele está meio Espantado com o celular, né Vezer que ele desce lá no comedor Não come, só pega e voa, né Está meio assustado com o celular Daqui a pouco eu estou com um kart Vou gravar mais vídeo com ele Trocar o passeio dele aqui Pendurar ele em umas árvores ali Colocar ele mais perto da natureza Onde que tem mais vontade de passarinho Para ver se ele dá um incentivo, né Para ele cantar Coloquei ele no sol também Ele não cantou Piou bastante Mas cantar ele não cantou não Coloquei ele lá na grade também Aí piou também Mas Nada de cantar Só cantou agora por causa do encarte Vocês viram? Aqui ele está só com uma peninha ali da asa Pena maior da asa ali As outras estão pequenininhas Que estão caindo Depois amanhã eu vou trocar a folha aqui E as folha que tiver aqui que cai de noite Eu separo para mostrar para vocês Para vocês ver que ele realmente está em muda Eu devia ter feito isso de manhã Só que Acabei nem pensando Só vi as penas também Eu achei que ele estava arrancando Mas Não é ele que está arrancando Porque caiu uma pena Agora de tarde Eu vou colocando ele ali no sol Ele está paradão na gaiola também Esse canarinha aqui ele gosta bastante de sol Quando eu coloco ele no sol Ele geralmente canta E fica mais ativo dentro da gaiola Quando tem claridade Sol Só em tempo de frio e chuva Que ele fica mais paradão Mas Está calor Está abrindo solzinho O tempo está começando a fechar agora Mas Nada que impeça ele de Se movimentar De cantar Espantar ele aqui Para ele não Comer a semente Que ele derrubou ali no cocô Trocar a folha dele amanhã De novo Troquei hoje de manhã Estou Querendo Estou fazendo de tudo Para trocar a folha Uma vez por dia Para que não fique muita sujeira acumulada Então é isso O vídeo foi esse Se inscreve no canal Só foi para mostrar Para vocês O canto dele Como está embolado Ele realmente está Imuda Ele só está assim Pelo celular mesmo Mais assustadinho Então o vídeo foi esse Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Deixe seu like Comenta Compartilha E é isso Opa O celular quase caiu da minha mão aqui agora Pessoal E aí E aí E aí E aí Obrigado.